Olá, leitores e leitoras do YouTube! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este meu mundinho literário. E hoje é mais um vídeo de indicação de livros, só que dessa vez só de livros de fantasia. Eu vou fazer um top 5 de livros de fantasia, só que vai ter um extra no final. E aí, aguardem até o final, né, pra vocês saberem qual é esse extra e espero que vocês gostem. E assim como no outro vídeo de indicação de livros, que foi o de livros de romance, eu também não vou fazer nenhuma resenha de cada livro, porque senão o vídeo se estende demais, né? Então, eu vou estar dando só apenas um pequeno resumo do livro. Posso dizer que a sinopse eu só acrescento uma coisinha ou outra. Eu acho que é importante, que vocês devem saber algumas coisas assim que são mais marcantes na história. Então, bora começar, né? Bora então ficar aqui juntinho dos meus livros, né, aqui nas prateleiras. E eu vou começar indicando, começando claramente pelo quinto lugar até o primeiro. E o quinto lugar é aquele que não é um favorito da vida, né, mas que mesmo assim foi uma fantasia maravilhosa. Por isso que tá nesse meu top 5, porque são as melhores, de acordo com a minha opinião, aqui das minhas prateleiras, tá bom? E aí esse daqui, né, ele é uma fantasia LGBTQIA+, no caso é protagonismo LGBT. E aqui o Iadriel é um menino, só que ele nasceu no corpo de uma menina. O único problema disso é o desafio que o Iadriel vai ter que enfrentar na sua família, na sua comunidade de bruxos, onde meninas e meninos têm que passar separadamente por um ritual, onde eles vão conseguir os poderes pra ajudar os espíritos que estão vagando pela terra. E o Iadriel quer passar por esse ritual como menino, só que a família dele não aceita. É por isso que o Iadriel, com a ajuda da sua prima Marisa, decide executar esse ritual por conta própria, com o objetivo de invocar e libertar o espírito do seu primo, Miguel, que foi recém-assassinado. E aí depois que ele consegue ser aceito pela Senhora Morte e que ela concede os poderes a ele, é que ele vai fazer o processo de invocar o espírito. Só que aí ele invoca o espírito errado, não é o espírito do Miguel, e sim o espírito do Julian, que é um bad boy na escola, que Iadriel nem sabia que tinha morrido. E aí o maior desafio que o Iadriel vai encontrar aí é porque o Julian não vai aceitar que ele despache o espírito antes de ele verificar como estão os amigos. Por isso, eles fazem um acordo. Iadriel ajuda o espírito do Julian a localizar e verificar como estão os amigos dele. E aí depois o Julian permite que o Iadriel liberte o seu espírito pra ele poder provar pra todo mundo que ele é um bruxo menino de verdade. Claro que nada disso, nada desse processo vai ser fácil, né? Muitas coisas vão acontecer. Mas aqui vão ter muitos dramas familiares dos dois lados, aventuras, suspense, vai ter muitas cenas fofas entre Iadriel e Julian e um plot twist tão. E também, claro, você vai passar pelo livro todinho com aquela sensação de que é impossível ter um final feliz aqui. É isso aí. Essa é uma fantasia realmente maravilhosa que também tem representatividade trans, né? Eu fui o que achei mais diferente assim porque esse é o primeiro livro que eu tô lendo desse jeito, eu nunca tinha lido nada parecido assim. Agora vamos pra o meu quarto lugar nesse top aqui, que é este livrinho aqui, A Rebelde do Deserto de Owen Hamilton. Eu já falei muito aqui no canal sobre ele, mas pra eu falar aqui dos meus livros de fantasia, os melhores que eu tenho aqui, eu não posso deixar de falar de A Rebelde do Deserto, porque é uma fantasia maravilhosa, né? E eu já fiz então aí algumas resenhas sobre ele, eu deixei algum resumo nos outros vídeos, se vocês quiserem dar uma olhada também. Mas aqui vou falar um pouco da sinopse, né? Pra vocês só entenderem, porque é que eu acho uma fantasia tão boa. E aqui nós vamos conhecer, né? Um universo muito diferente, cheio de criaturas que a gente nunca viu antes. O destino de Amani, que é a nossa protagonista, é ter um casamento forçado e uma vida submissa. Mas a jovem, que é pobre e órfã, né? Vivendo ali com os tios e as primas, não vai aceitar esse futuro. Vivendo em uma nação dominada pelo deserto e governada pelo sultão, onde sempre teve uma vida difícil, Amani se vê louca pra sair dali, daquele lugar, e ir pra capital, que é a cidade grande, né? Onde ela poderia ter um futuro melhor. Pensa, né? Ter um futuro melhor. Mas por mais que Amani fosse uma jovem destemida e perfeita ali no gatilho e na mira, ela não tem dinheiro pra poder ir embora dali. É por isso que Amani decide se passar por menino, sair de casa e tentar vencer uma competição de tiro, que dá muito dinheiro. Lá, ela vai conhecer o Jin, que é um forasteiro, que vai mexer muito com a cabeça dela e vai ajudá-la a sair daquele lugar. E aí, Amani só descobre depois que acabou se metendo com um cara que é perseguido pelo exército, acusado de traição. E aí, ela mesma acaba se tornando um alvo do exército do sultão também. E por isso, os dois, né, fogem juntos dali pra acabarem não sendo mortos ou presos. E claro, a partir daí vão ter muitos perigos na jornada que Amani e o Jin vão percorrer ali no deserto e nos arredores. Não só a perseguição do exército, mas também o perigo da existência de carnsais e Jin's, que são criaturas místicas e se alimentam de carne humana. Então, não é pouca coisa que eles vão passar, hein? Muitos perigos, muitas aventuras. Então, aqui nesse livro vai ter uma briga pro poder, vão ter descobertas, intrigantes e mistérios e um plot twist muito bom também. Não deixem de ler esse livro, tá? Porque é uma leitura muito frenética e eu tenho certeza que não tem quem não goste. Agora, pra o terceiro lugar aqui dessa lista, eu vou escolher um livro que envolve a vida eterna. E é Amada e Imortal, de Kate. Ai, eu nunca vou saber dizer esses nomes. O volume 1 de uma trilogia, que eu só tenho ele, só li ele no momento, mas, assim que terminei de ler, já tava louca pela continuação, né? Uma pena que eu nunca posso comprar agora, no momento. Vamos lá falar um pouco sobre esse livro. Depois de viver mais de 400 anos, a Anastácia, que é a protagonista, não sente mais tantas emoções. Só que aí, nas últimas décadas, ela vem vivendo no limite. E depois de ver o seu melhor amigo, também imortal, quase matar um homem usando magia negra, a Anastácia fica perturbada e começa a questionar tudo o que vinha fazendo na sua vida. É assim que Anastácia decide fugir, se afastar desse seu amigo e dos outros amigos dela, também todos imortais, e se abrigar em um tipo de retiro, hospedagem, onde abriga pessoas, assim como ela também, imortais. E ela vai fazer de tudo ali, pra se redimir de tudo de errado que ela já fez na vida. Mas, ela não vai encontrar ali a paz que esperava. Porque além dela descobrir que precisa se manter escondida daqueles seus antigos companheiros, entender a chave de seu poder e ainda assumir o lugar de herdeira da magia de sua família, ela ainda também vai ter que lidar com a sensação esquisita de que já conhece o misterioso Ren, que também é morador ali daquela mação, daquela hospedagem, mesmo ela tendo certeza que nunca viu ele antes. Então, com isso, né, vão ter aí os grandes mistérios, reflexões também, algumas voltas do passado, né, a gente vai entendendo aos poucos como é essa história da Anastácia e de alguns outros que estão ali com ela também. E ainda, uma migalha de romance deliciosa. Então, é isso e muito mais que você vai encontrar aqui em Amado Imortal, que eu li muito rápido, tipo, eu devorei esse livro com uma leitura muito boa e muito fluida, porque também essa história é narrada em primeira pessoa pela Anastácia. Ok, vamos agora para o segundo lugar, que é este daqui. E... achava que não ia ter, né? A Rainha Vermelha, de Victoria Avery, uma alta fantasia maravilhosa, que eu quase enlouqueci lendo. E é outro livro que a gente lê bem rápido também. Esse é outro que a gente vai entrar em outro universo também. Vamos conhecer a história da Mare. Mare aqui vive em um mundo onde a sociedade é dividida por classes sociais e classificados por cor. Aqui, Mare e sua família são vermelhos, que são os pobres plebeus ali, né? E são submissos ao povo praterrado, que é o povo rico. E, além disso, eles ainda possuem poderes sobrenaturais que os tornam quase deuses. E aí, Mare precisa praticar roubos para poder ajudar a família a sobreviver. E ela não tem mais esperanças de escapar daquele lugar miserável onde ela vive. Mas aí, acontece uma reviravolta louca, onde Mare vai acabar arrumando um emprego no Palácio Real, onde, claro, ela vai enfrentar altos desafios e vai ter que aprender a lidar com aquele povo de sangue prateado. E, em frente ao rei e a toda a corte da nobreza, ela acaba descobrindo um poder misterioso. E aí, o que todo mundo vai se perguntar é como. Como é que pode ser possível se ela tem o sangue vermelho e não o sangue prateado? Porque só quem tem sangue prateado é quem tem esses poderes aí. Mas, ela mesmo tendo o sangue vermelho, vai acabar descobrindo um desses poderes sobrenaturais também. E é isso, claro, que a gente vai descobrir aqui, como foi possível ela ter esse poder. E também vamos ver todas as intrigas dela aí nesse palácio, com todo esse povo da corte. E também vão ter muitas reviravoltas até o fim. Maravilhoso, como eu disse, quase me deixou louca. A leitura também é muito frenética. E, inclusive, tem uma pequena semelhança com A Rebelde do Deserto. E, claro, esse daqui vai ter um final aberto para o segundo livro, que até agora também eu não tive a chance de ler. Agora, em primeiríssimo lugar, o último livro que eu tenho aqui para mostrar para vocês, antes do extra, claro. Então, a gente vai pegar e falar um pouquinho sobre esse livro aqui. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares é uma fantasia que muita gente gosta. Impossível não gostar, gente. Muito cheio de aventuras, sabe? E a gente se sente como o garoto principal aqui da história. Eu também já falei dele aqui no canal algumas vezes. Eu já indiquei bastante esse livro. Então, vamos lá para o resumo. Aqui, o Jacob é um rapaz de 16 anos que passou a infância toda ouvindo histórias extraordinárias do avô que dizia que viveu em um orfanato cheio de crianças peculiares. E também o Jacob via as fotos, as fotografias antigas, que o avô mostrava da época em que vivia nesse orfanato. Mas, claro, que depois de crescer, o Jacob parou de acreditar nessas histórias. Acreditava que o avô sempre mentiu para ele que nada daquilo era real, por mais que antes ele queria muito viver essas mesmas aventuras assim que o avô dizia ter vivido. Mas, depois que cresceu, ele deixou de acreditar nisso e não pensava mais dessa forma. Até que uma tragédia acontece na família e o Jacob vai ter que embarcar em uma viagem com o pai até uma ilha remota no país de Gales. E é lá que ele vai encontrar o tal orfanato, só que em ruínas. E ao passo em que ele vai explorando os quartos e os corredores desse orfanato, ele vai descobrir que também faz parte desse mundo peculiar. E que essas crianças peculiares, por incrível que pareça, ainda podem estar vivas. E aí é uma aventura sem fim. Depois disso, a gente vai viajar num tempo junto com o Jacob até a época da Grande Guerra. E além de tudo isso que se passa aqui nesse livro, além de todas as aventuras que o Jacob vive, ele ainda vai descobrir a existência de monstros que quer acabar com os peculiares. E vai descobrir também que possui um poder que ele nunca pensou ser capaz. Esse é outro livro também que vai ter um final aberto, né? Porque a aventura vai continuar no segundo livro. Que inclusive eu tenho e já li, que é a Cidade dos Etéreos. Outro livro que, por incrível que pareça, ainda supera esse daqui. Supera o primeiro. E olha que o primeiro é maravilhoso. O segundo ainda consegue ser melhor. Eu acho que tem ainda mais aventuras, mais correria, mais tudo nesses livros. É mais ou menos isso, né? Como eu já falei, tô falando na sinopse pra vocês. E aí, esse livro pra mim é muito fluido, né? Ele é bem frenético também, assim como os outros. Porque além de ter a narração em primeira pessoa pelo Jacob, e a gente se sentir muito como ele, assim, embarcando na história, indo pra todos os lugares que ele vai, conhecendo as pessoas que ele conhece, participando dos diálogos, ainda tem a escrita do autor, que é nota 10, é maravilhosa. E como eu já mencionei em alguns outros vídeos aí, uma das coisas que mais me conquiste em um livro é a escrita. Então, por isso, gostei tanto desse livro aqui. Ele escreve muito bem, profundamente, escreve com uma força incrível. Vamos agora, então, pessoal, pra do extra, que no caso não é o livro, né? São os livros. Então, como é uma trilogia assim, eu achei meio difícil colocar ele nesse top 5. Também nem saberia onde encaixar exatamente esses livros. Mas são fantasias maravilhosas também, que por isso eu tô colocando aqui nesse vídeo como uma das minhas fantasias favoritas, porque eu realmente gostei demais. Então, aqui são livros em que inclui outro universo também. Aqui o universo dos Grishas, que são seres que têm bastante poder. E eles são divididos também. Cada ser que tem um poder tem uma função diferente pra aplicar esse poder. Vai ter romance aqui nessa fantasia também. Então, vai falar da vida de uma garota que ela estuda mapas, se eu não me engano. E no momento eu esqueci, Alina. E a Alina tem um melhor amigo, que é o Melly, que faz parte do exército. E eles vivem em um mundo onde existe um lugar chamado Dobra das Sombras. Essa Dobra das Sombras tá dividindo uma parte do país daquela parte mais desenvolvida. onde existe monstros ali. São monstros das sombras, que se você entrar nesse lugar, os monstros podem devorar. E essa garota, claro, né, que é a protagonista, ela vai se meter em muita encrenca. Ela vai descobrir que também possui poder. E ela vai ter que caçar três tipos de seres. Tem que matar esses seres, que vão se tornar amplificadores. Que vai dar ainda mais força ao poder da Alina. Só que aí, claramente, existe um vilão. Ele vai fazer muito estrago aqui, em muitas partes. Do primeiro pro segundo livro, se eu não me engano, ele faz uma coisa horrível. E mata muita gente. Então a gente fica com muito ódio desse vilão. Ainda existe gente que gosta dele, eu não sei como. Pelo amor de Deus, eu não consigo gostar desse vilão aqui. Eu não vou dizer o nome, porque acaba sendo uma surpresinha na história, quando a gente descobre. No segundo livro, também, esse vilão vai estar com ainda mais poder. Vai estar mais forte. E vai tornar a vida da Alina ainda mais difícil, ainda mais impossível do que ela imaginava. E o Melly também, né? O melhor amigo dela, vai participar bastante. E é por quem, claro, ela vai se apaixonar. Eles vão ter uma relação aí, o Melly e a Alina. E é muito lindo. Eu tipo demais, porque eu gosto muito do Melly. Ele é um personagem maravilhoso. E surge outro personagem aqui no segundo livro também, que ganha o meu coração. A gente fica com o pé atrás com ele, mas, na verdade, ele é um amor. Até o final, ele só vai fazer coisas boas e vai ajudar muito, muito. Não elaborei nada. Eu só queria realmente indicar a trilogia, que é maravilhosa. Eu já li os três livros e gostei dos três. Apesar de que o último, acho que não foi isso tudo. Mas esses outros dois aqui, eu gostei bastante. Tem muitos reviravoltas, tem muitos mistérios, muito poder envolvido. Então, é isso. Esse foi o extra, né? Essa trilogia maravilhosa de Sombra e Ossos, da Libardugo, que eu li e não me arrependi nem um pouco. Então, por isso, eu indico pra vocês também, se vocês quiserem dar uma chance. É isso. Então, esse foi o meu top 5 aí dos romances favoritos das minhas prateleiras. Pelo menos os que eu já li, né? E se você ainda não assistiu o top 10 romances que eu fiz aqui, o vídeo já está no canal. Então, eu vou deixar aqui nos cards. Se vocês quiserem assistir também, sintam-se à vontade. Sintam-se em casa, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!